A vivência, a intimidade dessa banda, essa banda que me conhece, que está fundando, conhece 80 músicas do meu repertório, essa banda a gente não precisa mais falar, é um olhar, somos uma família, às vezes convivemos mais entre nós do que com as nossas respectivas famílias. Então, para isso durar tanto tempo, tem que ter calhinho, humildade e gentileza.